Item 14, processo 48.100, 10.87, 1996, dígito 19. Tração do cronograma de implantação da UTE Figueira, otorgada a COPEO, geração e transmissão S.A., por meio do decreto 64.258 de 1969, localizada no município de Figueira, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor José Juroso. Nos termos da Resolução Autorizativa 30.30 de 2011, a COPEO, geração e transmissão, foi autorizada a implantar o projeto de modernização da UTE Figueira. O projeto é esse que envolve a desativação das duas unidades geradoras existentes e a reinstalação de uma nova unidade geradora, mantida inalterada por ter instalado a usina de 20 MW. E, de acordo com o cronograma de modernização dessa usina, as obras deveriam começar ainda no primeiro semestre de 2012, sendo que a operação comercial da nova unidade geradora geradora teria início ao final de 2013. E, por meio de carta de 1º de janeiro de 2014, a COPEO-GT requeriu a postergação do cronograma de implantação do projeto de modernização da UTE Figueira, de modo a alterar de 31 de dezembro de 2013 para 1º de 3 de 2016, a data de conclusão desse processo de modernização. E, como justificativo para o atraso, a empresa alegou dois fatores que prejudicaram o projeto. Primeiro, a alteração pela NEL dos procedimentos para reembolso do custo de combustível da usina, que utiliza carvão mineral, e a demora do MME para publicar o valor de garantia física da usina, que passará a vigorar após a conclusão do processo de modernização. E, mediante a nota técnica 138, de maio de 2014, a ECG analisou o assunto e recomendou dar provimento ao pleito de postergação do cronograma de implantação, sobre o argumento que não seria razoável que a Copel-GT implementasse a modernização da UTE Figueira, sem conhecer nem a regra de reembolso dos investimentos pela CDN, nem o valor da nova garantia física da usina. Em 12 de maio de 2014, esse processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de alteração de cronograma da UTE Figueira, matéria de competência da ANEL, nos termos do artigo 3º A, inciso 2º, da Lei 9.427, combinado com o artigo 3º 19, também da Lei 9.427, entende, portanto, que a procuradoria, que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Segundo a Copel-GT, o cumprimento dos prazos estabelecido na resolução 303-2011, não foi possível, em virtude da mudança promovida pela ANEL, referente ao escritório de reembolso, do custo de combustível abarcado pela CDE e a demora do MME na publicação do valor de garantia física que a usina receberá, perceberá quando da conclusão do processo de modernização. Em que pese o endoso da ECG, em relação às alegações trazidas pela requerente, ele entende não ser devido ao acolhimento desse pleito, pelas razões que se seguem. A modernização da OTE Figueira não decoia de uma mera manifestação da vontade da Copel. Essa modernização se faz necessária em virtude, primeiro, da degradação dos indicadores de desempenho da usina que vem sendo observada, segundo, das exigências ambientais impostas pelo Instituto Ambiental do Paraná para redução de emissões de poluentes, dois ou três, da trajetória de redução da garantia física da usina que gera repercussões comerciais negativas para o agente e, quarto, da obrigação de que o agente tem de manter a usina em condições compatíveis com o que está estabelecido no contrato de concessão nº 4599 da ANEL. Além disso, a modernização da UTE Figueira proporcionará uma redução significativa do seu custo de geração e essa redução traz benefícios para a operação do Sistema Interligado Nacional. Para se ter noção de valores, o atual custo variável unitário ou CVU da UTE Figueira é da ordem de R$ 373,45 por megawatt-hora, sendo que com a modernização e que confere maior eficiência à planta de geração, esse CVU será reduzido para o patamar de R$ 208,24 por megawatt-hora, ou seja, um custo 44% inferior ao que hoje é praticado. Também é importante ter em perspectiva que a autória da UTE Figueira tem vencimento em março de 2019. Logo, o atraso na implantação do projeto de modernização tem repercussão negativa para a atratividade desse projeto, na medida em que o prazo para a amortização fica reduzido. Portanto, diante de todos os aspectos, a postergação do cronograma de implantação do projeto de modernização da UTE só poderia ser motivada a partir do reconhecimento da excludência de responsabilidade, ou seja, a partir da comprovação que os fatores alheios à gestão da empresa impediram o cumprimento dos prazos definidos na Resolução Autorizativa 30-30, de 2011. E a requerente alega que a alteração dos critérios de reembolso do custo de combustível de usinas beneficiárias da CDE trouxe impacto negativo ao projeto de modernização. Em outras palavras, o agente de geração ressalta que as disposições da Resolução 500-2012, em especial o aspecto da introdução de um valor regulatório de nível de eficiência da planta de geração, para definição do percentual de cobertura do CDE, exigiriam a reavaliação do projeto de modernização. Ora, a Resolução 500 publicada em julho de 2012 é resultado em audiência pública iniciada em agosto de 2011, sendo que, na propósito do lado normativo submetido da audiência pública, já constava a utilização desse valor regulatório de nível de eficiência na planta de geração para definição de percentual de cobertura da CDE. Para usinas até 50 megawatts, a capacidade de capacidade instalada, essa referência de nível de eficiência é de 25%, mesmo valor que foi declarado pela Copel-GT quando a apresentação dos parâmetros técnicos do projeto de modernização. Mesmo assumindo que a Resolução 500-2012 tivesse o alcance de provocar uma revisão no projeto de modernização da UTE Figueira, de longe não é resolvo, que esse processo de revisão levava 18 meses para ser concluído, dado que a Copel-GT só vê externar a necessidade de postergação dos prazos de implantação do projeto de modernização em janeiro de 2014. E, por esse motivo, não merece prosperar o argumento que eu referi do ato normativo é responsável pelo não cumprimento dos prazos definidos na Resolução Autorizativa 30-30 de 2011. Quanto a alegada demora na publicação do MME pelo novo valor de garantia física da UTE Figueira, cumpre destacar que o recalco promovido pelo Ministério levou ao mesmo valor que a Copel-GT obteve nas análises que precederam a formalização do pedido de autorização para a implantação do projeto de modernização, ou seja, 17,7 MW médio. Pelo fato que esse projeto de modernização envolve, em termos de parâmetro técnico da usina, se vê o baixo em flexibilidade alta, o valor da garantia física não fica suscetível a cenários elaborados pelo MME para identificar a participação da UTE Figueira no atendimento às necessidades de energia do sistema, razão pela qual a estimativa feita pela Copel-GT em 2011 convergiu com o valor publicado. Ademais, é oportuno salientar que os projetos de ampliação e modernização são de responsabilidade dos agentes de geração interessada, não sendo devido ao MME atuar como uma espécie de consultor para recalcular garantia física, antes de alguma sinalização consistente de que esses projetos irão, de fato, vingar. Importa pontuar que a metodologia de cálculo da garantia física da UTE está definindo as portarias MME 303-2004, 258-2008, e, portanto, é de conhecimento de todos os agentes. Desta forma, entendo que essa questão do recalco da garantia física não justifica o atraso na implantação do projeto de modernização da usina. Por fim, é relevante acrescentar que o indeferimento desse pedido de prorrogação de preços mantém o sinal regulatório para que o processo de modernização da UTE Figueira seja o mais célebre possível, e essa modernização permitirá uma melhora dos indicadores de desempenho dessa usina. Tal melhora é necessária, inclusive, porque este colegiado, nos termos do despacho 1.208,14, decidiu manter a penalidade de multa no valor de aproximadamente R$ 192 mil, aplicada em razão da qualidade insatisfatória do serviço prestado pela Coppel GT na exploração da UTE Figueira. Se essa agência entendeu ser devido à aplicação da multa da Coppel GT por problema de operação e manutenção na usina, restaria caracterizada a incoerência regulatória caso fosse acolhido o pleito de prorrogação de prazos de implantação do projeto de modernização dessa usina, ainda mais porque o atraso em coelho não configura excludendo a responsabilidade. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por indeferir o pleito de prorrogação dos prazos estabelecidos na resolução autorizativa 303-2011 para a Coppel geração e transmissão S.A. e implantar o projeto de modernização da UTE Figueira, localizado no município de Figueira, no estado do Paraná. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmica de teoria decidiu por indeferir o pleito de prorrogação dos prazos estabelecidos na resolução autorizativa 303-2011 para a Coppel geração e transmissão e implantar o projeto de modernização da UTE Figueira, localizado no município de Figueira, estado do Paraná. Próximo item. Obrigado.